A FIFI 1 apresenta... NESCAR COMEDY Se inscreva... Like! Tá bom, estamos agora... Todos os carros estão colados E opa, parece que Dan Hart Jr encostou Davi Davi vai rodar, eita ele bate em Martin Truex, Martin Truex acabou rodando Ah meu Deus! E esse foi o NESCAR COMEDY Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Dale Dale? Eu sou o Dale Sou o Brad Você não deveria ter saído? Não, você não vai me trocar pelo Jimmy Johnson AAAAAH AAAAAH